Olá, tudo bem? Está no ar o Boletim TV Alba no combate ao coronavírus. E hoje nós vamos falar como você pode utilizar os conhecimentos do marketing estratégico para atingir os seus objetivos de vida e melhorar as suas chances no mercado de trabalho. Essa é uma ferramenta bastante utilizada por empresas para conquistar e fidelizar clientes, aumentar a produtividade e a rentabilidade. Mas ela também pode ajudar você, pessoa física, a identificar perigos, oportunidades e meios para atingir as suas metas a curto, médio e longo prazo. Quem falou sobre esse assunto para a gente foi a estrategista de marketing Laila Bensabá. Vamos conferir! Para começar, gente, eu gostaria de falar para vocês que eu não gosto muito desse termo novo normal. Por que eu não gosto muito do novo normal? O que significa que a gente não estava vivendo uma normalidade, de fato, né? É claro que a pandemia trouxe diversos aspectos ruins, falando em termos de saúde, falando em termos de economia e a gente não pode negligenciar isso. Porém, o novo normal é uma adaptação de uma coisa que já vinha acontecendo na sociedade, a gente já estava se adaptando à conectividade, a gente já estava se adaptando à inovação, a gente já estava se adaptando a novos mercados, novas profissões, inclusive. Então, esse novo normal, para mim, ele não faz tão sentido a nomenclatura, né? Porque a gente já vivia num mundo híbrido. É muito importante que a gente entenda esse termo, porque a gente hoje, a gente vive tanto no offline quanto no online, né? E a nossa vida é uma extensão desses dois aspectos. Então, se a gente parar para analisar, por exemplo, quando a gente acorda, o que a gente faz? Qual a primeira ação que a gente tem? É pegar o celular e ver ali o que tem do dia, quais são as novidades, quais são as demandas, quais são as urgências. Então, esse é o normal, né? A gente já estava se adaptando, né? A gente já estava mais apto com a internet, mas com a pandemia, esse processo foi acelerado. Eu costumo dizer, inclusive, que foi um processo via fórceps, né? Nós tivemos um parto via fórceps, porque todos somos obrigados a entrar na conectividade de uma maneira igual. E isso não é tão confortável, né? Para diferentes gerações, onde a gente tem gerações baby boomers, até gerações milênios, geração alfa. Então, realmente, isso gera um desconforto para todas essas gerações e para essas pessoas, né? Ao passo também que a gente tem aí algumas dificuldades que foram enfrentadas por muitas empresas, com relação à adaptação para esse momento que a gente vive, que é de conectividade extrema, né? Hoje estamos todos conectados e precisamos, de fato, ter a conectividade para agilizar novos processos, inovar, para a gente se comunicar, né? A internet, ela veio facilitar isso. E hoje, se a gente está tendo esse contato aqui, é por meio da internet. Então, a primeira coisa que eu indico para vocês é pensar que não há um retrocesso, não há um momento em que a gente vai viver isso para trás, né? A gente não vai poder retroceder. Então, é importante que vocês pensem no marketing estratégico, estabelecendo as prioridades, estabelecendo o planejamento dentro do que vocês precisam no marketing. Façam um alinhamento entre todas as posições da empresa, né? Um alinhamento tático, um alinhamento operacional, um alinhamento estratégico do que a empresa é, do que como a empresa vai funcionar, para que vocês tenham maior assertividade. E para quem está buscando emprego nesse novo normal, se adeque principalmente às linhas voltadas para a área de inovação, para a área de conectividade. Se você não tem muita facilidade com a conectividade, comece agora a pesquisar, comece agora a fazer, comece agora a se inserir em cursos e nesse processo. Porque aí você vai ter mais assertividade, você vai ter mais oportunidade de se encaixar, né? Nesse cenário de mercado, né? De empregabilidade. E o meu conselho para vocês é que vocês estabeleçam, não saibam quais são as suas forças, as suas fraquezas, as oportunidades e ameaças que você tem nesse cenário, né? Estabeleça uma matriz SWOT, estabeleça a sua estratégia. E saiba qual caminho você quer galgar. No marketing estratégico, a gente tem objetivos, né? Objetivos de curto, médio e longo prazo. Ou seja, eu me vejo daqui a quantos anos, né? Fazendo tal atividade. Ou daqui a tantos anos eu quero fazer tal atividade. Como é que eu vou conseguir fazer isso? Então é muito importante que vocês mapeiem, né? Todo esse caminhar. Criem essa estratégia para que você chegue no lugar onde você quer chegar, né? Então o marketing estratégico, ele vem facilitar isso. Ele vem dar as novas oportunidades para todos nós, né? Para as pessoas, para que a gente consiga estabelecer planejamentos, estabelecer estratégias e estabelecer caminhos a fim de chegar a um objetivo comum. Obrigada, Laila. Sem dúvida, o planejamento é fundamental e nos ajuda a otimizar as tarefas do dia a dia e atingir os nossos objetivos. Boa sorte, aproveite as dicas e vá em frente. Siga a Laila no Instagram, arroba Laila ponto Bensabá e continue aqui na nossa programação para ficar sempre bem informado. Lembrando que você pode rever os nossos boletins e acompanhar todo o nosso conteúdo nas redes sociais da TV Alba. Estamos no YouTube, no Instagram e no Facebook. Você também encontra o nosso conteúdo no site da Assembleia Legislativa da Bahia, al.ba.gov.br. A gente se vê. Tchau, tchau.